Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto entrevista coletiva sobre o programa de concessões de rodovias e ferrovias lançado há pouco pelo governo federal. Em instantes, o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, vai dar detalhes sobre o programa de investimentos em logística lançado há pouco pelo governo federal, que prevê a duplicação de 7.500 quilômetros de rodovias e a reestruturação de ferrovias. ...estimativa de quantos empregos podem ser gerados com essas obras em ferrovias e rodovias e também se existe alguma estimativa do tipo de impacto econômico, de estímulo à economia que pode haver nessas regiões que vão ser atendidas. Obrigado. Melhorou? Melhorou? Eu gostaria de informar que no conjunto dos 10 mil quilômetros de ferrovias que serão construídos mais os 5.700 quilômetros de rodovias que serão duplicados, pode-se estimar que não teremos menos do que 150 mil empregos gerados. É uma quantidade muito grande de empregos, de empregos diretos, porque trata-se de uma escala de investimentos muito grande e também investimentos que serão realizados em um prazo curto. Por outro lado, nós temos a convicção de que esses investimentos têm um impacto econômico imediato e um impacto econômico muito forte. E por que isso? Quando nós falamos das rodovias, nós estamos falando de grandes corredores, de grandes eixos rodoviários do país e que, a partir da duplicação dos seus respectivos segmentos, terão condição de oferecer um nível operacional de serviço muito mais eficiente, terão como estimular a expansão e mesmo a atração de novos empreendimentos e isso tem um impacto natural na atividade econômica dos segmentos beneficiados. Por outro lado, quando nós falamos de 10 mil quilômetros de novas ferrovias, é preciso que se leve em conta o seguinte, nós temos cerca de 28 mil quilômetros de ferrovias no país, dos quais praticamente cerca de um terço, 10 mil quilômetros, são efetivamente mais utilizados. Vamos fazer uma conta simples, agregar a esses 28 mil quilômetros, 10 mil quilômetros de modernas ferrovias significa crescer em 36% em relação ao total da malha existente, mas significa duplicar se compararmos com a malha hoje utilizada. Mais do que isso, diversas regiões do país que hoje se ressentem da falta de uma disponibilidade de infraestrutura adequada para escoar a sua produção, vão estar com um suporte moderno para que a circulação da sua produção de fato ocorra. E eu cito um exemplo, a região da Grande Dourados produz mais de 5 milhões de toneladas de grãos, vai contar com a moderna ferrovia que acessa essa região. Nós podemos falar aqui da região do Mato Grosso, a ferrovia que vai até a região de Lucas do Rio Verde, que vai encontrar uma condição de escoamento que se verificará de forma mais rápida, porque nós vamos fazê-la através de uma parceria privada. E é importante que se diga, o estado do Mato Grosso como um todo, ele é hoje responsável por cerca de 37 milhões de toneladas de grãos. Somente no eixo Lucas do Rio Verde, Sorriso, metade dessa produção ocorre. E, evidentemente, ela vai recorrer à ferrovia que estamos construindo. Toda a ligação do Brasil, do centro do sudeste brasileiro com o sul do país, se faz por rodovias precárias, com dificuldades de traçado, e esta é uma região dinâmica, a mais dinâmica região do país. Ela vai ser toda interligada por uma linha de bitola larga que vai de São Paulo até o porto do Rio Grande. Nós temos hoje um grande problema a resolver em São Paulo, que é o Rodoanel, o tramo norte, o tramo sul, e o acesso na Baixada até o porto de Santos. Isso vai ser resolvido porque nós estamos trabalhando isso de forma integrada, absolutamente integrada. A relação do nordeste brasileiro com o sudeste brasileiro, hoje não é possível se fazer porque nós não dispomos de uma ferrovia moderna, uma ferrovia de bom traçado, uma ferrovia que estimule a atração de cargas para esse modo. E agora nós não só vamos tê-la, como vamos construir a ligação que vai até Salvador, de Belo Horizonte a Salvador, e de Salvador a Recife. É importante consignar aqui que em Recife vai chegar uma das pontas da ferrovia transnordestina. Significa que nós estamos, por tabela, atingindo com via de bitola larga até o estado do Ceará. Então, é a configuração, nós estamos falando da configuração de uma grande malha ferroviária que tem organicidade, que tem lógica, que complementarmente com os investimentos que já fazemos no PAC da ferrovia norte-sul, a ferrovia de integração oeste-leste, vai assegurar naturalmente uma condição de logística mais barata, mais competitiva e mais eficiente. Bom dia, ministro. Maria Luíza, da agência Bloomberg. Só alguns esclarecimentos. No caso da empresa que vai ser criada, o papel dela vai ser qual exatamente? E vai ser só para a ferrovia? Já tem o nome estipulado? Os 133 bilhões que o senhor anunciou, isso seria em 20 anos ou em 30 anos, o investimento previsto? E se o BNDES pode financiar ou vai financiar até 80% das obras de ferrovia e de rodovia? Obrigada. Em primeiro lugar, a empresa já tem um nome e o nome dela é de Empresa de Planejamento e Logística. Essa empresa tem como presidente o meu companheiro, que está aqui do meu lado, Bernardo Figueiredo. Ela vai cuidar de todos os aspectos relacionados ao trem de alta velocidade e, evidentemente, pela transformação da ETAV, que foi a empresa criada especificamente para tratar do trem, pela sua transformação, ela passa a se chamar Empresa de Planejamento e Logística de Transporte e terá um escopo de responsabilidade ampliado. Nesse escopo de responsabilidade ampliado, o destaque é para toda a parte de planejamento, de visão estratégica, de antecipação de necessidade de investimento. Portanto, será uma empresa que fará estudos nas mais diversas regiões do país, setores do país, será uma empresa que proporá e estruturará projetos de transporte necessários para o nosso desenvolvimento, será uma empresa que trabalhará na identificação de oportunidades e, portanto, na ampliação de oportunidades de parcerias com a iniciativa privada e será uma empresa que vai trabalhar, estudar e contribuir de forma decisiva para a política governamental na área de logística, mas atuando não só no que diz respeito a rodovias e ferrovias, mas rodovias, ferrovias, portos, hidrovias, todos os setores que compreendam a logística de transporte. Nós estamos falando de uma empresa que vai trabalhar dentro de uma visão absoluta de racionalidade e de integração dos modos de transporte. Ministro, boa tarde. Lu Aicota, do jornal Estado de São Paulo. Ah, desculpe. Tem um segundo ponto da pergunta. Dos 133 bilhões de reais, 79,5 bilhões serão investidos nos primeiros cinco anos. O restante, no caso das rodovias, entre o sexto ano e o vigésimo quinto ano. No caso das ferrovias, entre o sexto ano e o trigésimo ano. E a terceira pergunta foi da participação do BNDES. Sem dúvida nenhuma, e eu na minha fala mencionei, o BNDES, como grande agência de desenvolvimento do governo brasileiro, terá um papel extremamente ativo na construção da engenharia financeira desses projetos, que contarão com as condições de financiamento para rodovias e para ferrovias, conforme eu mencionei. Até 80%. Em um e outro caso. Boa tarde. Lu Aicota, do jornal Estado de São Paulo. Ministro, o senhor mencionou na sua fala que esse é o maior programa de concessões em rodovias e ferrovias que já se fez nesse país, é isso, não é? Sim. E aí eu gostaria de saber, assim, por que é que o governo optou por essa via preferencial pela concessão agora? Porque esses projetos, muitos deles estavam no par, que a previsão era que eles fossem tocados com recursos do orçamento e agora abriu-se o espaço para a atuação do setor privado. Isso é uma mudança de comportamento do governo, uma mudança de estratégia? A lentidão, que muitas vezes foi apontada, a lentidão na execução dos investimentos influenciou nessa decisão? E uma segunda pergunta que eu gostaria de saber é por que o trem bala não constou do pacote hoje, porque, segundo se circulou, estava cotado, mas teve uma formalidade em relação ao trem bala hoje que eu gostaria que o senhor explicasse. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que compreender o seguinte, no conjunto de empreendimentos que foi trazido a público hoje, por exemplo, nas concessões rodoviárias, todas as obras em execução relacionadas ao PAC estão mantidas e têm até caráter complementar às concessões. Uma coisa não está substituindo a outra. Nós temos, por exemplo, na 163, no estado do Mato Grosso, o trecho entre Rondonópolis, Cuiabá e Posto Gil continuará sendo duplicado como obra pública. Agora, a extensão da concessão, ela abrange, inclusive, esse trecho, de modo que não há nenhuma incompatibilidade entre uma coisa e outra. Os investimentos que já estão em curso, eles terão continuidade. Por outro lado, o que nós podemos falar é num avanço em relação à exploração das oportunidades de parceria com a iniciativa privada. Veja que nós temos feito, ao longo do tempo, algumas licitações relacionadas ao programa de concessão do governo e, evidente, isso ganha uma amplitude maior. Eu diria que este programa, ele se soma ao grande esforço de investimento que é o PAC. Relativamente ao trem de alta velocidade, por que nós não tratamos nada em relação ao trem? Porque o que teria que ser feito, e foi feito hoje, é o ato que já define a audiência pública relacionada ao projeto do trem, cuja audiência pública começa agora no dia 23, não é, Bernardo? 23. Agora, desse mês. A NTT ontem aprovou a abertura da audiência pública da primeira etapa do TAV, que vai ser a concessão da operação e da transferência de tecnologia. dia 23, vão ser disponibilizados o edital, o contrato e os estudos que orientam essa licitação para a discussão pública. Esse modelo já é conhecido, a gente foi amplamente debatido, a gente está só formalizando o encaminhamento. Então, é um projeto de concessão para a operação do trem de alta velocidade, a empresa vai ser responsável por todo o investimento operacional, que é tirando a via, mas os trilhos onde vão circular os trens, a sinalização, os próprios trens, e ele vai ter o direito de explorar esse serviço por um prazo de 40 anos. E tem a obrigação de transferir a tecnologia para a ETAV, agora, a EPL. Oi, eu sou Valéria, da Agência Leia. Ministro, o senhor falou sobre grau de alavancagem para rodovias e ferrovias. Como é que isso vai funcionar? Grau de alavancagem. Assim, na verdade, quando nós falamos desses projetos, sejam ferroviários, sejam rodoviários, e exatamente porque a eles está associada a realização de obras de vulto, eles têm, naturalmente, um custo de capital elevado. E o governo, ao oferecer condições de financiamento absolutamente favoráveis, e ficou muito claro quando nós falamos dos períodos de carência, das taxas de juros, dos períodos de amortização, o fez disponibilizando recursos que podem ir até 80%. Isso é uma forma de facilitar, de estimular a estruturação do empreendimento. Agora, é evidente, cabe a cada empreendedor definir qual é o grau de alavancagem, qual é o grau de captação de recursos, que entende que seja compatível com o empreendimento que pretenda realizar. Um dia, ministro, Bernardo André Borges, do Valor Econômico. Uma pergunta sobre, tem algumas perguntas aqui. Uma sobre investimento. Do 133 bilhões de investimentos previstos, quanto é público, quanto é privado? O que se estima? No meio desse pacote, eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho do investimento. Sobre as ferrovias. O Brasil não produz nem um metro de trilho. Tudo é importado. Vem aí 10 mil novos quilômetros de trilhos e você tem a malha, como o senhor disse, de quase 30 mil que já foi implementada. Na opinião do senhor, o Brasil tem condições de ter uma fábrica nacional de trilhos hoje, por conta dos novos investimentos? Eu sei que já tem empresas que estão estudando isso há algum tempo, mas ninguém bate o martelo. O que está faltando? E só mais uma pergunta, em relação ao modelo, o modelo que vai ser utilizado na concessão do trem-bala. Eu queria saber se a PPP também deve ser a opção mais viável para fazer a concessão do trem-bala, já que ela é um modelo que tecnicamente permite que o governo assuma os riscos de demanda, de risco cambial, etc., que muitas vezes não se consegue por meio de uma concessão tradicional. É isso. Bem, em relação aos 133 bilhões, como eles se dividem? 42 bilhões associados à concessão de 7,5 mil quilômetros de rodovias e 91 bilhões associados à construção de 10 mil quilômetros de ferrovias. Em relação aos 42 bilhões, eles estão enquadrados no modelo clássico de concessão, que se equilibra por intermédio da tarifa cobrada do usuário. Portanto, não há aí nenhum tipo de aporte de recursos públicos. No que diz respeito aos investimentos em ferrovias, a PPP das ferrovias, ficou claro, quando expus, que o governo comprará uma ferrovia construída com a capacidade definida por alguém que, além de construir, vai manter e operar, ao mesmo tempo, por outro lado, o governo vai vender a capacidade que adquiriu e vender essa capacidade aos usuários que queiram operar com carga própria, aos operadores ferroviários independentes ou mesmo a concessionárias que que queiram comprar parte da capacidade. Então, para fins da aquisição dessa capacidade, o governo entra, naturalmente, bancando a compra dessa capacidade. Esse é um aspecto. O outro aspecto que você falou foi, diz respeito à pergunta se nós temos condições de ter uma fábrica de trilhos aqui. É interessante observar o que aconteceu com a indústria ferroviária brasileira. Enquanto nós não investíamos nada em ferrovias, nós observamos no país um encolhimento na indústria ferroviária. Eu mencionei hoje, na minha exposição, duas décadas em que praticamente não se investiam muitas indústrias, muitas fábricas na área ferroviária fecharam as portas. Hoje, nós vivemos um caminho inverso. E esse caminho inverso, ele está na relação direta do crescimento da importância, do crescimento da produção, do trabalho realizado na esfera ferroviária. E isso foi capaz de revitalizar indústrias existentes, estimular a implantação de novas indústrias aqui no país, e com os trilhos, o que nós observamos é que nós estamos chegando perto do momento em que, sim, vai ser interessante ter uma fábrica de trilhos aqui. Isso só ocorrerá quando nós tivermos, e estamos próximos disso, uma escala de produção e de consumo de trilho compatível com a escala de uma unidade industrial. Nós, que já estamos com agenda de investimentos por conta do PAC, e cuja agenda se reforça extraordinariamente com esses 10 mil quilômetros, imaginamos que temos aí as condições para que não só uma fábrica de trilhos, mas outras indústrias que têm olho, que observam o país, que eles passem a se estimular de forma mais intensa, olhando o nosso país como realmente uma nação que colocou definitivamente o transporte ferroviário entre as suas prioridades. Vou passar aqui para meu companheiro, presidente da EPL aqui, Bernardo Figueiredo. Não, para compra de capacidade, nós temos aqui de desembolso imediato, quer dizer, os investimentos nos 50, não são 50 e tantos bilhões. 91 bilhões é o que vai investir para construir as ferrovias e manter essas ferrovias ao longo do prazo de concessão. A compra de capacidade vai ser um pagamento anual, o que você faz e o que o governo vai aportar é o valor líquido, a diferença entre o que ele comprou e o que ele conseguiu vender. A expectativa é que, como a infraestrutura induz a demanda, é que o governo tem que bancar essa alavancagem do desenvolvimento que a infraestrutura vai propiciar. A PPP do Trembala não mudou, qual é a pergunta? Se o modelo do Trembala pode ser mais viável por conta dos riscos que o governo assume, por exemplo, do Trembala? Não, o modelo é o mesmo. Nós temos um estudo técnico que indica que, nessa fase, nós vamos licitar o operador. E o operador vai dizer quanto ele pode pagar pelo uso da infraestrutura. E esse valor vai definir, nós temos um valor piso, um valor mínimo, mas vamos achar o valor na licitação. Nós entendemos que esse valor vai ser suficiente para pagar a infraestrutura, mas nós vamos saber isso no processo de ação, podemos ser surpreendidos positivamente. Então, do ponto de vista dessa concessão, ela é equilibrada, não só é equilibrada, como ela ainda gera margem para pagar o arrendamento da infraestrutura. Então, não tem PPP agora. André? A segunda etapa nós vamos ainda desenvolver, mas os números que nós temos é que o valor que nós vamos arrecadar agora, com o arrendamento, somado a outros ganhos que a gente pode ter em outros negócios associados ao trem de alta velocidade, a infraestrutura também vai ser equilibrada. Oi, Leonardo da Reuters, ministro, tudo bem? Duas perguntinhas. A primeira, eu queria te dar uma coisa, tem um cronograma de editais e de licitações aqui para as ferrovias, já para o ano que vem, para as ferrovias. Uma parte no começo do ano, uma parte mais para frente. A minha dúvida é a seguinte, essas licitações que estão marcadas para o ano que vem, são já para escolher quem vai construir, quem o governo vai contratar para construir, ou já é a venda de capacidade da Valec? Não, nas ferrovias já é quem vai construir. A primeira licitação é para escolher quem vai construir. O governo licita um construtor. A concessionária, vai ser uma concessão. Essa concessionária tem a obrigação de construir, manter, implantar a sinalização e gerenciar o tráfego. É isso? Exatamente. E o governo vai comprar a disponibilidade de circulação de trens e vai fazer uma oferta pública dessa licitação. O governo não constrói nada. Quem vai construir é a iniciativa privada. É o concessionário. É uma concessão com o PPP, então. É uma PPP que tem a figura do concessionário. Assim, de novo, vamos supor, eu vou fazer uma ferrovia que pode circular 20 trens por dia, o governo compra 20 trens por dia e oferece essa possibilidade do mercado. Se o mercado comprar os 20, a conta fechou. Se nessa oferta pública o mercado só se interessar por 10, esses 10 ficaram na mão do governo, ele não conseguiu vender, ele paga, ele absorve. Então, assim, isso com certeza vai ser maior no início e, na medida que a infraestrutura alavanca o desenvolvimento, isso vai, a nossa expectativa é que chegue o momento que isso zera. Vamos ter uma perguntinha. Esse programa de concessões é o maior da história do Brasil em todas as áreas ou sonar de transportes? Qual é a pergunta? Eu sou novo, eu não sei. Deixa eu só fazer, não sei se o Bernardo chegou a comentar aqui, porque eu estava conversando aqui um tema com o Daniel aqui. No que diz respeito à venda da capacidade adquirida, ela se fará por intermédio de uma oferta pública. haverá uma divulgação de uma capacidade disponível que será vendida e vendida aos usuários que queiram fazer transporte próprio, aos operadores independentes ou mesmo aos concessionários. Vamos lá. Se nós formos falar em termos de concessões na esfera do governo federal, nós fizemos até agora pouco mais de 5 mil quilômetros. Para que tenham uma ideia, a rede de rodovias duplicadas do Brasil alcança pouco mais de 5 mil quilômetros. Nós, com esse programa, vamos duplicar em cinco anos 5 mil e 700 quilômetros. Isso é mais do que toda a rede rodoviária duplicada federal do Brasil. Pergunta agora, ministro. Ministro, Carla Simões, repórter da agência Bloomberg. São alguns pontos para esclarecer. O que tem de novo e o que já contemplava no PAC? Só para a gente saber o que efetivamente o governo está anunciando hoje de novo no programa de concessões e o que já estava no PAC. A outra pergunta é se os fundos de investimento podem formar parcerias para participar dessas concessões, seja de rodovias, seja de ferrovias. Quem são esses investidores que o governo está esperando que participem dessas concessões, tanto de rodovia quanto ferrovias? E o senhor falou que o governo vai absorver aqueles trechos de ferrovias que não forem interessantes para as empresas. Não foi isso que o senhor falou? Que o mercado não se interessar, o governo absorve. Como é que funciona? Quem vai remunerar aquele construtor que ganhou a concessão e ficou... O governo vai remunerar? Como é que vai funcionar isso? E aí o governo toma esses trechos e revende no mercado? Só para entender como é que vai funcionar essa logística. Em primeiro lugar, no âmbito das concessões rodoviárias, do conjunto dos lotes que foram anunciados, apenas dois já estavam com o seu processo em curso, que é o quê? A BR-040, em Minas Gerais, e a BR-116. É preciso se ressaltar, entretanto, que o programa de investimento em relação a essas rodovias, e até cito aqui especialmente a BR-040, ele aumentou e aumentou muito para que se pudesse contemplar, de fato, a duplicação de toda a extensão, que ainda não é duplicada, o abrigeto da concessão da BR-040 entre Juiz de Fora e Brasília. Então, é literalmente novo. É claro que nessas concessões nós temos trechos que estavam no PAC, que continuarão a fazer parte do PAC e que serão construídos e entregues, mas os trechos licitados, os trechos concessionados são muito mais do que isso. Eles contemplam novas duplicações que em nenhum momento tinham sido cogitadas. Então, eu diria que o programa de licitação de rodovias ele é novo, é um fato novo. Como, em relação ao programa de 10 mil quilômetros de ferrovias, nós podemos citar aqui o caso da ligação entre Lucas do Rio Verde e a Ferrovia Norte-Sul, que estava previsto no PAC e que foi agregado para ser executado de uma forma, a nosso ver, mais ágil. O trecho é entre Lucas do Rio Verde e Uruaçu. E a terceira pergunta foi o quê? Não. O setor privado. Eu acho... Muito bem. Foi dito aqui que quem disputar as licitações que serão feitas nessa PPP vai ser responsável por construir, operar, instalar os sistemas, manter as ferrovias que integram esse conjunto de 10 mil quilômetros. e o que é que foi dito aqui? Se o governo compra uma ferrovia com uma capacidade em termos de trens, digamos, 20 pares de trens, e como disse o Bernardo, o mercado num segundo momento compra do governo 20 pares de trem, a ferrovia se pagou, literalmente. Se há uma diferença menor, é óbvio que isso é uma responsabilidade do governo. Não do concessionário. O concessionário vai ser remunerado pela ferrovia que ele construiu dentro de determinadas condições, pela capacidade que ele está oferecendo e que é pactuada com o governo pela manutenção dessa ferrovia. E só complementando, pelo valor definido na hora de fazer o leilão da concessão. Quer dizer, quando fizer o leilão da concessão, o concessionário vai dizer qual é o custo dessa disponibilidade de circular trens. O menor tarifa. E isso é importante porque isso vai permitir que o governo passe para o mercado a possibilidade de circular trens pela menor tarifa possível, porque é aquela que prevê a plena utilização da ferrovia. Então, esse preço é construído em condições de plena utilização e no mercado disputado publicamente. Em relação à participação, evidentemente que você mencionou a possibilidade de fundos de investimento, serão bem-vindos. Esse é um campo no qual abrem-se imensas oportunidades para que os interessados possam se mobilizar e se organizar e se consorciar para fazer... Tanto faz para ferrovias como para rodovias. nós temos um prazo para fazer os estudos e modelar. Esses detalhes são definidos na hora de fazer o edital, mas, não deve mudar muito do padrão que nós temos observado nas últimas. Danilo Fariello, do Globo. eu tenho dúvidas sobre as rodovias. Eu entendi essa questão financeira, por exemplo, que o governo vai bancar o risco nas ferrovias. Sim. Mas, no caso das rodovias, nós temos experiências recentes que mostram que essa busca da modicidade tarifária ou lances muito ousados acabaram mal no lado das rodovias com empresas com alguns problemas. E, pelo que eu entendi, o governo vai exigir que os investimentos sejam acelerados, as duplicações sem dúvida, sejam colocadas já no começo das concessões. O que eu imagino também que exija um cuidado financeiro ainda maior dessas empresas em se planejar para antecipar investimentos e ter retorno até o fim da concessão. Então, eu queria entender de que modo, que aperfeiçoamento o programa traz nesse sentido financeiro para os concessionários, para as concorrências em rodovias. e queria destacar ainda que se tem alguma mudança nesse modelo com relação a 101 Espírito Santo que está enfrentando problemas de questionamento de TCU, teve prorrogação de data de assinatura de contrato, se esse novo modelo muda de alguma forma o que foi feito já na 101. Bem, o que eu gostaria de registrar em relação às concessões de rodovias é o fato de que o governo ao longo do tempo foi aprimorando as condições, requisitos e critérios que nortearam essas concessões. No que diz respeito à concessão da BR-101 no Espírito Santo, ela resultou de um bom trabalho executado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres na modelagem dessa concessão. Nós consideramos que ela é uma concessão de boa qualidade e que os aspectos pendentes que estão aí colocados vão ser superados sem que se coloque o que está em jogo não é o modelo de concessão, é uma disputa entre candidatos que pretendem atribuir a si o direito de tocar essa concessão. Não é o modelo que está em jogo. do que se refere aos 7.500 quilômetros dessas novas concessões, o que nós queremos dizer é que há um aspecto de inovação aqui, que é, em primeiro lugar, o de que elas estarão associadas a um programa sólido, pesado, de investimentos nos primeiros cinco anos. Essa é uma grande diferença. Em segundo lugar, o fato de que, ao invés de estabelecermos aquelas condições prevalentes nas concessões anteriores, quando o concessionário tinha um período de seis meses onde fazia os serviços iniciais, se organizava e começava a cobrar o pedágio, ele só vai começar a cobrar o pedágio depois que ele tiver pelo menos 10% da duplicação resolvida. Então, eu acho que isso são aspectos de avanço e, evidentemente, vamos levar em consideração todo o ganho de experiência que tivemos até esse momento com as concessões que já realizamos até agora. Agora, destaco esses dois aspectos que me parecem são aspectos importantes, são aspectos fundamentais. O país o fundamental financeiro é ainda mais complicado. não torna, porque quando o governo prevê uma concessão com essa característica, a essa concessão, como a qualquer outra, está associado a um fluxo de caixa. Nesse fluxo de caixa estão previstas as receitas que advirão daquela concessão, como também o programa de investimentos ao qual o concessionário está obrigado, mas não só o programa, neste caso, um programa de investimentos com uma definição clara de quando devem acontecer esses investimentos. O fluxo de caixa tem que fechar e garantir, por um lado, a condição de execuibilidade do contrato firmado, por um lado, para que isso se traduz em benefício para o usuário, e, por outro lado, para que o negócio seja rentável, seja atrativo. Ministro, de memória da Folha de São Paulo, pelo que está no plano, vocês pretendem entre estudar e assinar contratos de 21 concessões em 13 meses. Essa meta não é excessivamente ousada, visto que, por exemplo, em rodovias, vocês estão aí há três, quatro anos para fazer essas três rodovias, Espírito Santo, Minas, e não conseguem? Acho que é uma meta bastante ajustada, no caso das ferrovias, e, quando, da minha exposição, ficou claro, nós já temos trechos que já dispomos de estudos, e estudos bastante avançados, cito um exemplo, o Ferranel de São Paulo, nós já temos um trabalho conjunto feito com o Estado de São Paulo, estudos, levantamentos, que serão absolutamente preciosos para os passos seguintes que vamos dar. E vamos trabalhar com a ideia de que seja possível cumprir o cronograma que foi estabelecido. No caso das rodovias, nós trabalhamos nas últimas concessões com o apoio da EBP, que já se dispôs e já nos consultou sobre a possibilidade de desenvolver e trabalhar nessas modelagens, e, evidentemente, para fazer isso, a EBP vai ter que trabalhar seguindo um cronograma bastante rígido e intenso. Ministro, Vladimir Neto, da TV Globo, a minha pergunta é mais simples, é o seguinte, o senhor anunciou um plano de investimento de 133 bilhões, correto? Para poder modernizar, ampliar, construir 7,5 mil quilômetros de rodovias e 10 mil de ferrovias, correto? Só que, no prazo de cinco anos, o investimento é apenas 79,5 bilhões, então, eu queria saber quanto dessas rodovias serão modernizadas, duplicadas e ampliadas nos próximos cinco anos, o senhor falou em 5,7 mil quilômetros, e também com relação às rodovias, e uma segunda pergunta é a questão do pedágio ali que o colega tocou, eu queria que o senhor confirmasse, vence a concessão da ferrovia quem oferecer o menor preço para o governo, é isso que eu queria confirmar. Exatamente. Isso é a segunda pergunta. Vence quem oferecer a menor tarifa para o governo. Então, é parecido com o da rodovia que quem oferecer o menor pedágio para o consumidor, para o motorista. Mas, então, com relação aos próximos cinco anos, quanto de rodovia e quanto de ferrovia será modernizadas? Nos próximos cinco anos, a partir da assinatura dos contratos de concessão rodoviária, as concessões se referem a 7.500 quilômetros de rodovias, dos quais 5.700 serão duplicados em até cinco anos a partir da assinatura dos contratos. Por que 5.700? Porque nós já temos próximo a 1.000 quilômetros que já é duplicado nessas rodovias e temos a parte complementar que são aqueles trechos que já estão em construção por conta do PAC. Isso totaliza os 7.500. Então, tudo vai estar duplicado até cinco anos após a assinatura dos contratos nas rodovias. Nas ferrovias, 5.700 quilômetros serão duplicados em cinco anos. Em cinco anos. Nas ferrovias, 10.000 quilômetros serão implantados. Nos próximos cinco anos. Sim, a partir dos contratos assinados. Ministro, sobre aqui, Rui Barata do Brasil Econômico, só queria um esclarecimento com relação à aplicação, à execução dos investimentos nas ferrovias. como já foi dito aqui, você vai vender a capacidade, por exemplo, 20 pares de tempo vai vender a capacidade para o concessionário, para a empresa privada. E esse dinheiro vai servir aí para quê? Vai servir também para a aplicação do recurso na modernização da malha, junto com o concessionário que vendeu. Eu queria uma explicação, mais ou menos, nesse aspecto. Quer dizer, vende, recebe dinheiro, como é que se dá a execução do investimento, parte privada e parte pública? Você tem uma conta que tem dois lados, certo? A licitação define o primeiro lado. Eu quero uma ferrovia com capacidade circular 20 trens com essa performance e com essas características. O concessionário vai oferecer qual é a tarifa que ele quer pela circulação desses 20 trens e a Valec vai comprar integralmente essa disponibilidade. Aí eu defini uma parte da conta. Do outro lado, eu vou oferecer para usuários, operadores independentes, concessionários de ferrovia, investidores, a capacidade de organizar serviços usando essa capacidade de circular trens e vou vender essa capacidade. Se essa conta do lado de cá, se eu tiver, se eu comprei 20 trens e vendi 10, eu tive um prejuízo de 10. 10 trens, eu vou pagar para o de cá, mas não vou receber do lado de cá. Então, eu tive um déficit, o governo assume, é como se fosse um subsídio aqui. A expectativa é que, ao fazer isso e ao oferecer essa capacidade por um preço mais baixo, porque eu estou comprando, se você dimensionar qualquer empreendimento, considerando que você vai vender 100% do que você produzir, você vai colocar o menor preço possível naquilo. Aquele é o melhor preço. Então, a gente tem a convicção de que, se eu oferecer no mercado, pelo melhor preço que é possível construir, a possibilidade de circular trens nessa malha que abrange todos os setores produtivos, abrange o país de norte a sul, nós vamos conseguir vender toda a capacidade. A questão é quanto tempo isso leva ao fato de você ter a infraestrutura e essa infraestrutura alavancar um desenvolvimento que vai usar... Então, é isso que nós vamos estudar agora, até soltar a licitação, nós vamos ter uma estimativa de qual é o valor de desequilíbrio se tiver nessa cota. Se essa ferrovia, vamos supor, eu vendi os 20 trens e agora eu preciso de ampliar, porque tem mais gente querendo trens e eu já vendi todos. esse concessionário vai ter a obrigação de ampliar essa capacidade por solicitação de quem está comprando. Certo? Aí a gente encomenda a ampliação de capacidade de novo pelo mesmo preço que está combinado e aí você começa o processo novamente. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto entrevista coletiva sobre o programa de concessões de rodovias e ferrovias. O ministro dos transportes Paulo Sérgio Passos explicou os detalhes do programa e agora há pouco durante a cerimônia no Palácio do Planalto o ministro explicou a importância do programa e disse dos investimentos que devem alcançar 133 bilhões de reais. Esses 133 bilhões de reais se dividem nos primeiros cinco anos 79,5 bilhões de reais e no intervalo entre o quinto e vigésimo ano e entre o quinto e o vigésimo quinto ano conforme estejam estejamos falando de rodovias e ferrovias 53 bilhões de reais. Como se detalham esses investimentos? Em rodovias 42 bilhões de reais envolvendo a concessão de cerca de 7,5 mil quilômetros de rodovias. É preciso que se diga aqui que até este momento no país foram feitas pelo governo federal cerca de 5,2 mil quilômetros de rodovias em concessões. Isso é mais do que tudo que já foi feito até hoje em termos de concessões rodoviárias. Na cerimônia a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil tem que avançar na construção de uma infraestrutura com custos reduzidos. Nós estamos fazendo esse programa também porque nós precisamos de encontrar o caminho da construção de uma infraestrutura que se porte e que se ofereça como sendo aquela mais módica possível. Eu não estou fazendo aqui a demagogia da infraestrutura barata, eu estou fazendo aqui a defesa da mais barata possível. E a possível obviamente tem de levar em conta as nossas características, tem de levar em conta a atividade também para os empresários e tem de levar em conta também o fato de que nós queremos uma eficiência logística não é por ela em si, é porque nós queremos menor custo para quem produz, para quem paga impostos e claro e fundamentalmente que assegure mais e melhores empregos. Emocionada, a presidenta Dilma Rousseff também exaltou a garra da seleção feminina de vôlei que levou ouro nas Olimpíadas de Londres disse que as meninas do Brasil são um exemplo de dedicação e busca pela excelência um exemplo de quem nunca se entrega por acreditar na vitória. Eu quero fazer uma analogia entre o país que lutamos para construir e o desempenho da nossa seleção feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos. Eu já disse a vocês que como eu julguei vôlei eu acompanho com muita paixão. As meninas do vôlei elas são exemplos elas são exemplos do que de melhor. Nós brasileiros temos e sobretudo nossos atletas que é ser dedicado ao que faz ser capaz de ao mesmo tempo julgar com paixão mas com a cabeça e buscando excelência se renovando sendo capaz de enfrentar a diversidade e sendo capaz de sem saber porque quando você joga você não sabe o resultado sem saber qual é o resultado do jogo persistir sempre e ser capaz de virar quando você perde uma jogada sabendo que logo ali pode estar a vitória. E vamos voltar agora ao vivo ao Palácio do Planalto o repórter Ricardo Carandina acompanhou o lançamento do programa e tem os detalhes. Carandina. Olá Malu olha o ministro dos transportes Paulo Sérgio Passos afirmou que 150 mil empregos diretos devem ser criados pelos investimentos anunciados agora há pouco no programa de investimento em logística nas áreas de rodovias e ferrovias com ser 133 bilhões de reais para obras em 7.500 quilômetros de rodovias e em 10.000 quilômetros de ferrovias que vão atender a praticamente todas as regiões do país. O repórter Paulo LaSalve acompanhou o discurso da presidenta Dilma Rousseff sobre o lançamento do plano e tem outras informações. Paulo. Boa tarde Ricardo. A presidenta Dilma Rousseff falou em dois momentos aqui no Palácio do Planalto no primeiro momento durante a cerimônia de apresentação do programa e depois numa entrevista concedida aos jornalistas de mais ou menos cinco minutos. Na cerimônia a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o programa lançado hoje vai garantir uma logística mais eficiente e uma economia mais competitiva ao Brasil que são fundamentais para o enfrentamento da crise econômica internacional gerando emprego e renda. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que a parceria com os empresários é decisiva para acelerar o crescimento econômico e garantir à população o acesso a um serviço de qualidade. Ainda na cerimônia a presidenta Dilma Rousseff afirmou que não está se desfazendo do patrimônio público para fazer caixa ou seja arrecadar dinheiro recursos para o governo. Este tema foi retomado na entrevista coletiva concedida aos jornalistas ao ser perguntada se o governo estaria privatizando as ferrovias a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o governo está fazendo justamente o contrário corrigindo os erros da privatização no passado que praticamente inviabilizou este sistema de transporte no país. Nesta entrevista coletiva aos jornalistas a presidenta Dilma Rousseff também defendeu que o programa lançado hoje vai reduzir custos para o Estado brasileiro e garantir um crescimento da economia de forma sustentada no curto, médio e longo prazo em taxas de mais ou menos 4,5% a 5% ao ano. Este é outro grande objetivo do governo com o programa lançado hoje. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo. E logo após o lançamento do programa o ministro dos transportes Paulo Sérgio Passos conversou também com a imprensa. Ele destacou o número de empregos que devem ser criados e também o impacto que o novo programa terá na economia. Pode-se estimar que não teremos menos do que 150 mil empregos gerados. É uma quantidade muito grande de empregos de empregos diretos porque trata-se de uma escala de investimentos muito grande e também investimentos que serão realizados num prazo curto. Por outro lado, nós temos a convicção de que esses investimentos eles têm um impacto econômico imediato e um impacto econômico muito forte. E por que isso? Quando nós falamos das rodovias, nós estamos falando de grandes corredores, de grandes eixos rodoviários do país e que, a partir da duplicação dos seus respectivos segmentos, terão condição de oferecer um nível operacional de serviço muito mais eficiente, terão como estimular a expansão e mesmo a atração de novos empreendimentos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.